Música Então aqui estamos nós no casamento de sonho com os nossos noivinhos, com a Ana, olá 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 Nessa Olá Falta pouco tempo Sim, pouco tempo Então, e por isso é que andamos a visitar as escolhas Há algumas que ainda faltavam as escolhas para ter um casamento perfeito O que é que as pessoas dizem, ah isto é muito bom, tenho que ter uma comida muito boa, um casamento, não é casamento Então se não houver vida, oh pois é, não há alegria Então pedimos a um padrinho, neto de costa, é assim que se chama a empresa E o Américo, o Américo já está aqui para nos contar a quantidade, porque na minha cabeça, enfim, porque a gente não vê Pensava, ah é vinho e é espumante, mas não, é tantas bebidas diferentes Tantas que... Vão olhar, não é? Já viu o noivo é mais sorridente da América É verdade, simpatia, simpatia Então, que bebidas são estas todas que a vossa empresa decidiu oferecer para alegrar? Porque se é bebida, não há alegria, pô Não, no casamento as pessoas até dizem, ah já veio o vinho e tudo mais alegre, não é? O dano tão bom Sim senhora, portanto a Net Cost é parceira neste evento, realmente, porque nós somos produtores de bebidas A Net Cost é uma empresa que foi fundada em 1931 Ah, então já tem uma história Já tem uma história, não é? Portanto, já tem muitos anos, aqui está a fazer um século E então, nós neste momento estamos a produzir, estamos a fazer uma fábrica nova Que estamos a acabar e estamos a produzir várias bebidas Onde temos o primeiro Gin Prime e o português, que é o Big Boss Portanto, Gin Big Boss Dry e Gin Big Boss Pink E depois temos, além do Big Boss, temos o Muscatel Que é uma bebida de servo de aperitivo, também Net Cost Adoro Muscatel Depois temos um vinho frisante, que é o Prisma Também um vinho muito bom para a entrada ou para uma conversa depois de uma refeição Depois vamos ter um vinho verde, que também é o vinho verde Net Cost Vamos ter um vinho branco, choupal branco e choupal tinto Que fazem parte da família Net Cost também Depois vamos ter um espumante, Net Cost Vamos ter depois uns licores, uma amêndoa amarga Vamos ter uma tijoana, que é um licor de café Que acho que vale a pena toda a gente provar, porque é uma maravilha E vamos ter uma ginginha, que é a ginja portuguesa Onde é metade ginja de óbidos e metade ginja do fundão Depois fazemos uma mistura Penso que também vai ser um casamento perfeito, não é? Fazem casamentos, habitualmente, vai ser Sim, fazemos muitos casamentos, recebemos muitos casamentos Ainda este fim de semana estive em quatro eventos de casamentos E todos os fins de semana andamos neste... Vai espalhando a alegria líquida Todas as coisas que aqui falámos são boas Não só os vinhos, mas também esta a minha cabeça que nos casamentos só repara nos vinhos E na verdade as pessoas podem beber imensas coisas Para estarem confortáveis, a conversar, animadas Ao invés que seja bebido com regra, nada faz mal Tem que ser bebido com uma certa regra Tudo o que é em excesso está sujeito a fazer mal Se for bebido com regra, não faz mal Já agora, também dou ali o conselho ao Nelson Uma vez que ele é carioca Para que os brasileiros do Rio de Janeiro possam beber Net Costa Porque existe lá, nós temos lá os produtos no Rio de Janeiro Portanto, além de todas estas bebidas que o Américo falou E que a Net Costa vai oferecer para o casamento aqui no nosso ano O casamento do sonho da Ana e do Nelson O Américo não faz por menos Preparou aqui, eu quando escrevo assim Ai que engraçado, está aqui uma coisa, um gelo igualzinho Já viram? Um gelo de imitação igual Só que não é de imitação É mesmo gelo Portanto, eu pensar que é tudo adereço E depois vai preparar um gin Já agora, o gelo, Tereza, não tem álcool Portanto, o gelo é para misturar Para depois servir com as bebidas com álcool Às vezes o gelo podia ser feito com Big Boss Mas não é Eu vou preparar um gin pink E vou preparar um gin dry Para realmente vocês poderem ver E aprenderem a fazer um gin E verem o que é que se vai servir Quando for a vossa linda festa, não é? Ou a dor ia a seguir Ou depois na lua de mel Ou sempre um gin, vai ser para propósito, não é? Sim senhora, muito bem Então, vamos lá ver O que é que é preciso? Então, vamos fazer um pink Vamos fazer um gin Vamos meter o gelo Esperamos que isto do pink é connosco, senhora Vou tentar agarrar a pedrinha que a Tereza Agarrou para ficar um gin mais saboroso Agora vamos resfriar o copo Ou seja, gelar o copo Com uma colherzinha toda a pedrinha Com uma colherzinha toda a pedrinha Agora vamos tirar alguma água que o gelo possa ter Por acaso não tem, está seco E vamos aromatizar o copo Com uma fatia de morango E vamos pôr a segunda fatia de morango Agora vamos pôr uma zesta de laranja Para lhe dar um aroma Uma zesta Ou seja, uma casca de laranja Vamos tirar aqui um bocadinho da vitamina da casca Da zesta de laranja Para aromatizar Já estamos a aromatizar A base principal do gin pink Além de ter três botânicos Que é o hibisco Isto é a base principal do gin pink Então, e agora vamos Meter o gin Com uma medida, não é? Com uma medida, 5 centilitros de gin E 20 centilitros de água botónica Agora vamos pegar na colherzinha Meter a água devagar Para que a bolha da água não se perca Ou seja, o gás Até esta água também tem toda corposa, não é? Toda bonita É uma água de hibisco É uma água da Schweppes E agora vamos só dar duas voltinhas ao gin Uma para este lado E vamos dar outra para este lado E vamos continuar a aromatizar o pó Portanto E aqui está Um gin Vosso Pinto E o Américo, é casado? Eu sou casado, sim senhor Há muito tempo? Há 26 ou 27 anos já É verdade Ainda só tenho 38, não é? É, pois é É casado desde sempre, então É o que é que desejo aqui ao nosso nevinho? Desejo-lhe as maiores felicidades do mundo Que tenham muito sucesso Muita sorte E estimem-se um ao outro E... Como se estimam hoje Porque eu sou muito carinhoso Claro, está Continuem com a mesma paixão que tenham Isso é o que eu vos desejo Desejo, pronto E continuem a namorar, não é? Portanto, já sabem Que cada detalhe do casamento de sonho Tem um padrinho por trás Preocupado com os noivos A dar coisas que eles até nem pediram Porque ele fala Como eu não sabia o que era a pesquisa das bocinhas Muito obrigada Muito obrigada Pelos meus noivinhos E encontrámos-nos lá no dia Para fazer um brinde Para fazer um tchinchinho Ora, aí está E aí é que vai preparar um dia para mim Ora, aí está A Teresa promete E eu vou fazer Está prometido Muito obrigada Obrigada É isso E aí 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 E aí